Nós ouvimos que para ter sucesso é preciso força de vontade. Nós buscamos por ela dia e noite, mas nós também ficamos até tarde vendo TV e ainda sim buscamos pela força de vontade. Nós comemos fast food, comidas cheias de sódio e gordura, refrigerante, açúcar e ainda sim vivemos buscando força de vontade. Nós tomamos decisões ruins, sempre buscando o que é mais fácil, mas ainda sim nós buscamos força de vontade. A força de vontade é um dos recursos mais difíceis de se conseguir hoje, mas na verdade ela nem é mesmo necessária. Você pode simplesmente moldar o seu ambiente para ele te transformar na sua melhor versão. Chegou a hora de deixar de ser imbecil e ser mais estratégico. Lembra daquela história do coelho e da tartaruga? O coelho ganharia facilmente se ele não tivesse sido imbecil e fosse mais estratégico. Todos nós sabemos que essa corrida seria do coelho se ela se repetisse, mas ele não priorizou a estratégia, acabou dormindo demais e esqueceu que ele não tinha controle sobre tudo. Assim é a vida. Eu sei que é difícil resistir a um hambúrguer bem na nossa frente e é por isso que você não deve chegar perto de mim. Mantenha ele longe da sua vista e você não sentirá vontade, porque o nosso ambiente sempre ganha da força de vontade, sempre. Busque a verdadeira dopamina no solar, com vidas saudáveis, exercício físico e conversar com pessoas fora do mundo virtual. Essa é a verdadeira dopamina que vai te dar energia para o resto do seu dia. E se você se exercitar por uma hora pela manhã, os problemas que virão no resto do seu dia se tornarão fáceis, mas se você continuar no sofá, você afunda cada vez mais nele. Você busca cada vez mais conforto e com o conforto vem a depressão. Essa é uma dopamina barata que não vale a pena perseguir. Não caia nessa armadilha. Fuja da dominação do Big Boss. Você abre o Instagram e enrola a tela. Nenhuma informação que está ali vai realmente mudar a sua vida, mas você continua fazendo isso por horas. E nessas horas, o algoritmo descobre o que você realmente gosta. Então, ele faz de você escravo. As empresas lucam com a sua ignorância e fraqueza. E quando você não age, você se torna uma fonte terminável dessas coisas. Vá além da parte superficial da vida. Acordando, vendo Instagram, fazendo trabalhos rasos e comendo merda. Quanto tempo isso vai durar? Você acha que é imortal? Você acha que vai viver mil anos? A vida é curta demais para viver de forma entediante. Então levanta e faz alguma coisa. Fala galera, acabei de gravar esse vídeo aqui. É um formato novo que eu estou testando. Então se você curtiu, dá o joinha aí e me fala no comentário aqui embaixo se vale a pena ou não, eu vou continuar fazendo vídeo nesse estilo. Até o próximo. Valeu!